Quase 22 mil candidatos disputam neste domingo a primeira fase do vestibular 2016 da UEL. Hoje é dia de plantão. Luciane Miyazaki. 1.200 estudantes participam desse plantão de véspera que está mobilizando 19 professores de um cursinho. Quem conversa com a gente é o diretor Dilson Moura. Professor, desde as 8 horas da manhã... Desde as 8, vamos até as 18 e 10. São 19 professores fazendo a última revisão, o fechamento do ano e ficando junto com eles, que é o mais importante. Nós estamos juntos até o final. Vamos trabalhar todo o conteúdo aí num dia só que vai cair amanhã. Não, o objetivo maior é o contato mesmo, é o carinho, é o apoio. As dúvidas que tiverem, eles vêm tirar com a gente aqui. A gente só tem agora esse evento de encontro, de últimos toques, mas é só mais atenção, mais segurança do que qualquer outra coisa. Ou seja, quem não aprendeu não vai aprender agora, de última hora. Não, dificilmente, né? Pode ter algum gênio aí, mas é difícil. Dicas aí que vocês estão dando para os estudantes aí na VESP. Antes de mais nada, manter a calma. Eles têm que saber que o trabalho de um ano está sendo julgado amanhã. E a pergunta que eu sempre faço a eles, assim, eu estou melhor agora do que comecei o ano? Sim, estou. Então, ótimo, eu vou para a prova, eu estou em condição de fazer. E aí, em relação a conhecimentos gerais, o que eles têm que pensar? Olha, se a prova é de conhecimentos gerais, vamos esquecer os detalhes. Então, se eu tiver uma linha de raciocínio sobre cada uma das matérias, né, que possa me levar a chegar ao resultado, sem ser muito específico, ótimo. É isso que a gente precisa para essa primeira fase da prova. Esse plantão de VESP, a ajuda? Ajuda. Ajuda porque mantém a mente ativa, né? Ele não vai para casa, não vai se desesperar. Ele vai estar junto com os amigos, vai estar junto com a equipe, vai estar onde ele passou o ano todo. É uma preparação. É uma preparação. Certo, muito obrigada, então, professor. Lembrando, então, que são 60 questões de conhecimentos gerais aí, nesse domingo, na primeira fase do vestibular da UEL. Luciane Miyazaki, para o Jornal Tarobá.